Mas é de equipe? Não, é de qualquer um. Ah, qualquer um. Porque tem esse trecho inter-equipe, né? Que é de três, de quatro... Não, é... Ah, tá. Não, não sei. Não, não tem. É, tem, mas não pegou, não. É. Sei. Ah, tá morto. É, aqui não tem. Vem. Vem escutinho. Vem. É mesmo? O cara falou? Vem. 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 Vem.